Em Nova Veneza, o Corpo de Bombeiros fez o resgate de um homem que estava ilhado há três dias em uma área de mata fechada e por conta dessa chuva intensa. Agora o repórter Juno César, quem nos traz mais informações desse assunto. Juno. E as chuvas não chegaram com tanta força assim aqui no sul do estado. Tivemos alguns problemas em locais isolados. Em especial, uma situação interessante aconteceu em Nova Veneza. Quando um cidadão, cidadão que gosta de ir para o meio da mata, de fazer pescarias, enfim, ele foi para o meio da mata, ali no interior de Nova Veneza, no sábado, só que não conseguiu retornar. A chuva apertou, o nível do rio subiu e ele não conseguiu retornar, não conseguiu fazer a travessia da volta. Ele estava desaparecido, estava desaparecido. A família não tinha contato com ele porque o celular não tinha sinal, também não tinha contato visual. Até familiares chegaram a chegar próximo do local ali, onde ele poderia estar. Não encontraram esse homem e tiveram que solicitar o corpo de bombeiros. Até que o corpo de bombeiros finalmente conseguiu, então, resgatar esse homem. De imediato, o corpo de bombeiros foi até o local e viu que ele estava em um ponto isolado. Totalmente isolado do outro lado do rio. Ele mesmo disse que não estava conseguindo retornar. A sorte aí é que é um homem que tem bastante experiência em estar no meio da mata, experiência em sobrevivência. O corpo de bombeiros de imediato acabou resgatando esse homem. Ele não tinha ferimentos, ele estava bem, não precisou de cuidados médicos, por isso foi direto para casa. Mas um fato interessante que aconteceu aqui no sul do estado, município de Nova Veneza. Agora voltamos ao estúdio. Então, vamos lá.